Agora na Mega 94, Rapidinhas, 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 As Rapidinhas do Inácio. Tá na hora das Rapidinhas, que prazer estar aqui com você. Não, mas ela não tem, né? É que ela tá ali fazendo o número próximo. Olha, o gente chegou com a família no Pantanal, e aí, tava por lá, de repente, veio o filho dele, o Juquinha. Falou, papai, papai, a onça picou a mamãe, papai, a onça picou. E aí, o pai falou, mas Juquinha, você não entende, onça não pica? Não, mas picou a mamãe. E o pai falou, meu filho, quem pica é cobra. Onça não pica não, mas essa picou a mamãe em pedacinhos. Outra Rapidinha, o João foi pro bar, perguntou, escuta, quanto que é o café? Aí, o homem respondeu, é, um real o café. E o açúcar? Ah, o açúcar é de graça. Eu falei, então me vê, dois quilos de açúcar. O brasileiro tava visitando Buenos Aires, aí saiu pra dar uma volta com um amigo argentino, e ele levou pra conhecer aquele obelisco famoso que os caras tem lá, que é até um cartão postal da cidade. E o brasileiro falou assim, mas que belo monumento, né? Olha só o tamanho disso aqui. E o argentino falou, e você sabe em que modelo que esse monumento foi inspirado? Aí, o brasileiro falou assim, não, não imagino assim, é uma coisa grandiosa, né? Lindo. Falei assim, é, isso aí foi baseado no, né, do meu pai, entendeu? Aí, o argentino fez cara de sacana, evidentemente. E o brasileiro deu um sorriso meio amarelo assim, ficou pé da vida com o cara, mas deixou pra lá. Dia seguinte, o argentino telefonou, e eles combinaram o encontro no mesmo lugar, lá perto do obelisco. Aí, quando o argentino chegou, tava lá o brasileiro, com umas dez pessoas a mais, todo mundo de mãos dadas, assim, em volta, circundando ali o monumento. Aí, o argentino falou, se escuta, o que é que vocês estão fazendo? Não, nós estamos tentando calcular aqui o tamanho da, né, da sua mãe aqui, ó. Frase do dia, o político brasileiro só tem dois defeitos, o político e o brasileiro. Você ouviu na Mega 94, rapidinhas, 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 as rapidinhas do Inácio. De volta, rapidinho. E é só aqui, ó. Mega 94. Mega 94.